A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Paraná um carro carregado de cigarros contrabandeados que pegou fogo após uma perseguição policial. O Rafael Paes, o nosso repórter, está lá e tem outras informações direto do sul do país para você aqui no Jornal Brasil Hoje. Olá, Rafael. O Jordeval e a todos os cigarros eram paraguaios e foram encontrados após o motorista fugir da abordagem policial. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. Vocês acompanham comigo nas imagens o momento em que o carro já está em chamas e cheio de carteiras de cigarro, né? O fato aconteceu no município de Farol, que fica na região metropolitana de Campo Mourão, no noroeste aqui do estado. Tudo aconteceu por volta das três horas da madrugada de hoje, quando uma equipe da APRF fiscalizava a BR-272. Quando o condutor do veículo que estava com a droga passou pela Blitz, ele desobedeceu então a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade pela rodovia. Após vários quilômetros de perseguição, quando o veículo transitou pela contramão, inclusive no acostamento, e realizou diversas ultrapassagens forçadas, o condutor saiu da via em direção à área de mata fechada e abandonou o veículo após colidir então com esta árvore. Ele fugiu a pé. No incêndio, grande parte da carga de cigarros contrabandeados foi destruída. O motorista do veículo ainda não foi encontrado e o carro foi encaminhado à Receita Federal na cidade de Maringá. Jordeval, trago agora uma informação bem fora de época, viu? Voltou a gear hoje em plena primavera na Serra Catarinense. Como vocês veem nas imagens comigo agora, os campos da cidade de São Joaquim ficaram bem branquinhos, né? Segundo dados coletados em estações meteorológicas, a mínima em São Joaquim foi de 1,7 grau. Por isso, foi formada a sageada de número 113, viu, do ano, no topo da Serra Catarinense. Outras cidades da região também amanheceram hoje com temperaturas bem baixas. Bom Jardim da Serra teve 1,8 grau, Urubici 2,6, Urupema 3,2 e em Friburgo também foram registrados 3,2 graus Celsius no início da manhã de hoje. Imagens bonitas, né, Jordeval? Mas, de fato, fora de época. Essas foram as nossas informações de hoje. Eu volto contigo em Goiânia. Até amanhã. Uma ótima noite. Até amanhã. Estou torcendo para esse vídeo chegar aqui em Goiás também, viu?